Bora lá molecada Mais uma vez estou eu aqui Que era pior de 4kg Dâmbio de 35kg Estou com o meu E hoje de 80g Com a barrinha de 45g Vai dar o peso Vai tudo aqui para dentro A medida Do handstand Está tudo aqui dentro Vou deixar até um Umas canetinhas ali Uma régua de 30cm 30cm 60cm 90cm Aqui 30cm Mais Do 10 ao 30cm Mas eu não vou nem chegar nessa linha Bora lá Pode ir rápido Mas tem cardio Mas eu não vou me fazer Deu Hospital Vai xe Então, vamos lá. Ah, o espaço está bem apertado Mais uma Não, 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 não Tchau, tchau. 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 Tchau.